O Adorador, o Espírito e o Leve, o Adorador, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para aprender a Tua Palavra, Senhor. Fale conosco nesta noite, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor. Fale, ó Deus, aos nossos corações, ensina-nos, ó Deus, a Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, estar cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento da Tua Lei. Fale conosco, é o que nós pedimos, já te agradecemos, no nome poderoso de Deus. Amém. Bom, irmãos, os privilégios do Adorador. Vamos fazer uma recapitulação da aula passada, nosso encontro passado, nós falamos sobre os princípios da adoração. E nesse encontro nós falamos que a adoração, ela tem princípios, princípios. E a palavra adoração significa, tem o sentido de expressar honra. Vimos que a palavra hebraica é avodar, avodar, que significa servir alguém, ou alguma coisa. Ou também honrar, avodar. Então, quando, na verdade, a palavra hebraica é avod, avod, servir, avodar, servir ao Senhor. Avodar, adorar ao Senhor. Porque adorar é servir. Então, eu quero muito hoje falar sobre isso, adorar é servir. Adorar não é louvar. Louvar é uma coisa, adorar é outra. Agora, todos podem louvar. Todos, todos. Os passarinhos louvam, as árvores louvam, os animais louvam, a relva louva, as florestas louvam, o homem louva, o ímpio louva. Qualquer um pode louvar. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Adorar não. Essa é uma grande diferença. Porque adorar é servir. É se prostrar a algo. É dever a obediência a algo ou alguém. Então, avodar, adorar ao Senhor, não é como louvar. Amém? Então, nós viemos para a igreja para duas coisas. Para louvar. Nós louvamos quando cantamos. Nós louvamos quando dançamos. Nós louvamos quando falamos. Né? Gesticulamos. Levantamos a nossa voz. Mas adorar vai mais além do que isso. E existem três formas de adoração. Nós vimos semana passada. Nós podemos adorar do que nós temos. E aí nós falamos dos recursos, né? Do nosso dinheiro, da nossa oferta, do nosso dízimo. Nós adoramos ao Senhor. Nós trazemos ao Senhor aquilo que nós temos. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus sem apresentar nada. Então, sempre que nós viemos à igreja, nós trazemos a nossa oferta. Trazemos a nossa oferta. Quando nós viemos, vemos nossos filhos lá em casa. Hoje, a Juliana já trabalha. A Juliana ainda não. Mas a Juliana já é maiorzinha. Mas quando eles eram mais novos, a gente sempre tinha que dar oferta. E quando não dava, eles iam cobrar. Cadê minha oferta? Cadê minha oferta? Cadê minha oferta? Tinha que dar oferta para o Mateus, para a brasileira. Tem que dar. Para ensiná-los que é importante ofertar. Para a criança entender que ela não pode... Ela tem que crescer nesse ritmo. Vai para a igreja, o que você vai trazer ao Senhor? O que você vai trazer a Deus? Amém? Aí, você vai falar... Aí, aquelas pessoas que são contrárias vão dizer, Deus não precisa de dinheiro. Realmente, Deus precisa de dinheiro. Mas Ele quer ver o seu coração, o seu desprendimento, a sua alma. Se você tem, você traz. Se você não tem, não traz. Bom, com o que fazemos, adoramos a Deus com o que nós fazemos. Então, eu falei aqui, ensinei aqui, que tudo o que você faz é para adorar a Deus. Tudo. Pedreiro, adora a Deus também fazendo a sua obra. Pitô, adora a Deus fazendo a sua obra. Uber, adora a Deus dirigindo o seu carro, para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Tudo, até servir alguém ou alguma coisa. Então, tudo é para a glória de Deus. Se eu faço alguma coisa mal, opa, já estou em pecado nesse sentido. Porque se alguém não comunificar a Deus por causa de mim, por causa do que eu faço, já não estou adorando a Deus. Então, o cristão, 24 horas por dia, ele adora a Deus. Então, tudo o que você vai fazer é comida, mas a sua comida é uma expressão de adoração a Deus. Não o seu marido ou a sua família. Mas aquilo que você faz, também adora a Deus. Músico está tocando? Aquilo que ele toca, está louvando a Deus. Assim como o músico toca e louva a Deus, todos nós aqui. Lemos um versículo. O irmão que coloca a multimídia, aqui que está na filmagem. Os irmãos que estão, está todo mundo adorando, porque todo mundo está servindo. Servindo para quem? Ao cachorro? Servindo a homem? Não. Servindo a? Deus. E adorar também pelo que nós somos. Ou seja, nós não só fazemos, mas nós somos adoração. Amém, irmãos? Nós somos a oferta. Você é a oferta da Deus. A sua vida tem que ser uma oferta a Deus. Não estamos falando mais de dinheiro. Não estamos falando mais do que nós fazemos. Nós estamos falando do que nós somos. Agora, nós vimos também que o que nós temos e o que nós fazemos e o que nós somos é uma coisa só. Amém, irmão, amém? Então, não adianta eu dar o que eu tenho, mas se eu não me dou, não adianta nada. Eu posso vir aqui, está aqui, mil reais para essa obra. Está aqui, meu título inteiro, mas se ele não dá o seu coração para Deus, de nada serve. Amém? E se eu digo que me dou a Deus, mas o que eu faço, não faço para Deus, então não é completo. Deus quer completo. Então, o que eu tenho, o que sou, o que eu faço, é uma coisa só. E eu oferto a Deus. Oferto o meu coração. Oferto a minha vida. É sacrifício vivo, puro e agradável. Que é o que, igreja? O nosso culto racional. Quem está entendendo, diga bem. Você é o culto. Eu sou o culto. Nós viemos à igreja oferecer-nos a Deus. Será que Deus nos aceita? Será que Deus aceita a minha oferta, o meu sacrifício? Porque no Antigo Testamento levava cordeiro, levava um monte de animal. Agora não tem mais sacrifício humano. Aliás, sacrifício somos nós. A diferença é que o nosso sacrifício é vivo. Por que sacrifício vivo? Por que sacrifício vivo? Por que sacrifício vivo, diferente do cordeiro que morria lá? Por que sacrifício vivo? Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que sacrifício vivo? Meu corpo em sacrifício vivo. Não, por quê? Porque está vivo. Porque você é vivo. Você não morre aqui. Você é um sacrifício contínuo. E ele é vivo porque você, a sua vida, ela é entregue a Deus. Mas não é como um animal que morre. Você continua vivo. Esse é um sacrifício vivo, cotidiano. E aí você vai pensar assim, bom, mas se eu me entrego, então todo dia eu vou me entregar? Todo dia eu vou lá para morrer e entregar minha vida em sacrifício? É a pregação de comigo. Amém? Então, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então, nós entregamos a nossa vida porque ela não nos pertence mais. Porque eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço o que Deus quer. Apóstolo Paulo disse, já não, mas vivo eu, mas Cristo vive. E como é que Cristo vive em mim? Como eu troco a vida. Eu trago a minha vida, ofereço a Deus e Ele me dá a outra vida. Vida de quem? Nova vida, a vida de Cristo. Eu vivo a vida de? Você vive a vida de? Cristo. E todo dia nós temos que se sacrificar por isso Ele é vivo. Por quê? Porque o corpo, eu trouxe aqui, eu sacrifício vivo, meu corpo, porque eu sacrifico as minhas paixões, eu sacrifico as minhas vontades, eu sacrifico os meus desejos, eu sacrifico o que eu quero, o que eu penso, o que eu sou, as minhas vontades, tudo o que eu acho, o terreno, eu podia estar em casa, mas eu sacrifiquei aqui, eu vim aqui, você podia estar em casa, mas você sacrificou. Então, você está mortificando sua carne, só que ela amanhã vai ficar mais fatinha, depois de amanhã, ela vai estar mais fatinha. E daqui a pouco você está de novo, e aí você precisa fazer o quê? sacrificar. Por isso que Jesus disse, o quê? Quem quiser virar com as minhas, né? E se a si mesmo, toma a sua cruz e se rica a mim. Isso é uma vida de adoração. E vimos também os requisitos da adoração, que existem dois requisitos, ninguém pode adorar, ninguém pode fazer isso de qualquer maneira. Apresentar-se a Deus de qualquer maneira, ofertar a Deus de qualquer maneira, ou fazer para Deus alguma coisa de qualquer maneira. Existem dois requisitos, a letra A, verdade, que é o texto da mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai Espírito e em verdade. Ou seja, eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser completo na minha adoração. Eu não escondo nada de Jesus, eu não escondo nada. Eu sou pecador, eu não presto. Eu sou ruim, eu sou mal, eu sou inútil, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu sou tudo de mal, e a verdade, a adoração, ela começa com a verdade. Verdade, você tem que se expor na presença de Deus. Verdade, seja verdadeiro. Não consigo, eu tenho dificuldade nisso, dificuldade naquilo outro. E depois, coração sincero. Com coração sincero diante de Deus. Ou seja, eu tenho que fazer tudo com sinceridade diante de Deus. Essa foi a semana passada, nosso encontro. E hoje nós vamos descobrir quais são os privilégios do adorador. Por que adorador tem privilégios? Atos capítulo 16, 25 ao 28. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando, ídolos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Pode ser glória a Deus por isso? E a sereira despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou da sua espada a fim de se matar. Pois concluíam que os presos estavam, todos houvessem se escaparam, fugiram. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso, eis que estamos todos aqui. E, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que nós lemos hoje, nós estamos escutando hoje, é um texto muito conhecido, Paulo e Silas na cadeia, Paulo e Silas na prisão, tem um hino bonito, que os barões cantam sobre isso, que eles foram presos. E eles foram presos porque eles estavam trazendo, segundo as autoridades, um mudo na cidade. Estavam pregando o Evangelho, haviam expulso um espírito mau de uma menina, cujo qual estava sendo usada para ganhar dinheiro. E, por conta disso, eles foram parar na cadeia. E depois, depois de serem maltratados, escorraçados, depois de serem abatidos, açoitados, perto da meia-noite eles fizeram uma coisa que nós devemos imitar. Eles adoraram ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor. E não só adoraram, como eles louvaram ao Senhor. E aqui tem uma adoração muito interessante, porque é a adoração junto com o louvor. Como eu falei, o louvor todo mundo faz. Mas quando o louvor, porque todo mundo pode louvar, todos. Jesus disse que, quando Ele estava passando, que as pessoas estavam clamando e os discípulos falaram, Mestre, manda que a multidão se caia. Jesus falou assim, na verdade, se estes se calarem, as pedras clamarão. Então, essas pedras são os ípios. São pessoas que não conhecem a Deus, mas falam da palavra de Deus. São pessoas que não conhecem a Deus, mas às vezes transmitem a palavra de Deus. Até veem o comportamento de muitos cristãos que não agradam a Deus e criticam ali. É uma pedra que está falando. As pedras podem falar, mas elas não podem adorar. Porque para adorar tem que ter um requisito, um requisito que a gente viu lá atrás, na aula passada. Tem que ser de coração, tem que ser sincero, tem que ser em verdade. Então, não pode adorar. Mas quando um adorador louva, é diferente. O adorador, tanto ele pode adorar, tanto ele pode louvar. Muito nas vezes, as duas coisas estão juntas. Porque você está sentadinho aí, quietinho, e você está adorando, não está falando nada, vai estar adorando. É espírito e liberdade, está adorando. Mas tem um momento que você está adorando, está louvando. Quando você expressa a sua adoração com cânticos. Expressa a sua adoração com louvores. Quando você coloca essa adoração que é interna, porque a adoração é interna. O louvor é externo. Quando você transborda aquilo dentro de você, e você externa a adoração, entrará através de louvor. Aí é poderoso, irmãos. Aí é poderoso. Quando o cristão, quando o servo de Deus, está adorando e louvando. Em muitos casos, o chão treme. Em muitos casos, irmãos, o louvor. Porque existe uma conexão, e é isso que vamos estudar hoje. Uma conexão muito forte entre o mundo espiritual e o mundo material. Quando eu e você conseguimos romper isso. Transcender a barreira do mundo natural para o mundo espiritual. O mundo material, ele perde as suas leis. As suas leis são abaladas. As leis da física são abaladas. As leis que regem o homem e o ser humano são abaladas. Quando nós sincronizamos com o mundo espiritual. Eu já tive experiências tremendas. Por exemplo, talvez muitos irmãos tenham visto isso. Um lugar que a gente vai, orações, vigias, montes de madrugada. Onde a relva, a relva parece que acende ali. Parece que tem brasas ali. A relva onde a gente fica, onde a gente vai, parece que ela acende. São coisas que acontecem, que transcendem o mundo físico. Transcendem o mundo natural. Mas isso acontece quando existe um verdadeiro e genuíno adoração a Deus. Quando existe uma verdadeira, uma genuína adoração a Deus. Essas barreiras são transcendidas. Essas, como aconteceu aqui domingo. Teve um irmão, na festa da mocidade, depois eu fui falar dos jovens ali de terra e Brasil. E um dos jovens testemunhou que ele, na percepção dele, na percepção dele, a igreja tremeu. Na percepção dele, aconteceu um grande terremoto aqui naquela noite. Na percepção dele. Então, observe que para ele, aquele culto estremeceu os abscessos da igreja. Aconteceu logo aqui sobrenatural. Por quê? Porque houve adoração. Adoração não é cântico. Mas a adoração pode se manifestar em cântico ou em forma de cântico. E quando isso acontece, meus irmãos, eu e você somos atingidos, abalados, né? Pela, Guilherme, abalados pela manifestação poderosa do Senhor. Então, adorar a Deus é um privilégio, não é uma obrigação. A gente tem que discernir na igreja privilégio de obrigação. Muitas das vezes nós achamos que estar na igreja é uma obrigação. Não. Estar na igreja é um privilégio. Qual é a diferença? Obrigação é aquilo que você faz porque alguém mandou, porque o pastor pediu, porque tinha que fazer, porque você era líder, porque você era pastor. E no sentido de privilégio, você vai porque você sente prazer, você sente vontade, você sente desejo de ir. Isso não é um privilégio, porque você se sente privilegiado. Você pode pensar assim, quantas pessoas gostariam de estar aqui e não estar? Quantas pessoas gostariam de estar sentado nesse banco e não estão? Quantas pessoas morreram nessa pandemia e não estão mais entre nós? Então você começa a perceber que isso não é uma obrigação, é um privilégio. Porque não são todos que têm a oportunidade de fazê-lo. Quantos hoje gostariam de estar aqui e não estão? Quantos hoje se programaram pra estar aqui, mas por causa do trabalho não puderam vir? Por causa de uma enfermidade não puderam vir? Por causa do problema familiar não puderam chegar? Por causa do transporte não chegaram até aqui? Por que? Não é pra todos, é pra alguns que foram privilegiados. No sentido de que aqueles que se esforçam pra alcançar, podem se dizer privilegiados por Deus. Então é que assim, estar na igreja não é obrigação. É um privilégio. Porque fazemos por amor. Quantos vêm à igreja por amor de glória a Deus? Glória a Deus. Fazer parte do departamento, às vezes os irmãos, as irmãs vieram e falam assim, fulano agora tem que fazer parte do grupo de varões. Ou então a irmã fulana tem que fazer parte do grupo da síria, porque já casou, tem que fazer parte do grupo da síria. Aquele irmão, aquele jovem lá já casou, ele já tem casado, por que que não faz? Joga ele no grupo de varões. E ele sabe o que a gente faz, irmão? A gente começa a ter gente na igreja que está trabalhando porque o pastor botou no grupo. Porque o pastor, porque algum irmão, que às vezes eu não faço isso, mas tenho certeza que tem irmão que aí que cobra isso. Ô irmão, tá na hora de você ir pro grupo, tá na hora de você ir pra isso. E sabe o que acontece? O grupo não cresce, ele fica inchado. Fica um grupo cheio de gente, mas que na verdade você só pode contar com dois ou três. Por quê? Porque a maioria entrou ali por conta da pressão do grupo, da pressão da igreja, da pressão das pessoas. Não, você tem que fazer parte do grupo, não tem que nada. Cantar no grupo dos varões não é uma obrigação, é um privilégio. Ele tem que se sentir feliz, honrado por estar participando do grupo. Assim é a mesma coisa. Quantas irmãs às vezes estão com 30, 40 anos, mas não se vê consigo? Ela não se vê, ela não, mas isso não é problema, isso não é pecado, ela não tá em pecado, não dá nada. Simplesmente ela não se identifica com o grupo da Sílvia. Minha filha Juliana, ela canta na Sílvia desde cedo. Já ela não via, ela já cantava na Sílvia. Por quê? Ela já se identifica com o grupo da Sílvia. Então, ela já cantava, acompanhava a mãe dela, já cantava. Ela não é na Sílvia, mas já tava cantando na Sílvia. Por quê? Estar na Sílvia não é questão de ser casada ou não casada, não tá na igreja, não tá na igreja, mas questão de desejo. E aí a gente joga um montão de gente que não é a Sílvia e não é a Sílvia. Aí são irmãs que não vão somar. Elas não têm o ritmo, elas não têm a pegada, elas não têm aquela visão. Elas vão amadurecendo ainda praquilo. Na igreja, na casa do Senhor, nós temos que entender que nós temos um privilégio de fazer. Tocar na igreja não é uma obrigação, é um privilégio. Se a gente se sentir honrado, honrada em poder, em Deus aceitar o seu culto, em Deus aceitar o seu louvor, em Deus aceitar o seu trabalho. Seu obreiro é outro problema também. Ah, não é obreiro quando os obreiros não honram a sua chamada, não honram o seu ministério. Aí alguém fala assim, tem que vir. Não vem, não vem, simplesmente não vem. O culto de... nós temos um exemplo desse aqui. Não vem por quê? Porque não honra o seu chamado, não honra o seu ministério. Não entende que ser obreiro não é obrigação. Ser obreiro é um privilégio. Se a gente mirar isso aí, esse pensamento, nós vamos fazer a obra de Deus muito melhor. Porque então nós fazemos a obra de Deus com obrigação. Não é eu vou porque eu sou pastor. Eu vou porque eu precisava botar online. Eu precisava fazer slides. Eu não podia só chegar aqui e falar, irmão, vamos lá pra sua bíblia, e vamos pregar aqui. Salmo 51. Vem misericórdia de mim, meu Deus. Acabou, irmão, escuta. Acabou a nossa casa. Podia fazer isso. É culto. É louvura a Deus. É a que vai ser bênção. Mas eu faço slides. Eu peço para os irmãos me ajudarem na gravação. A gente coloca online. Prepara estudo. Porque eu entendo. Eu não sou obrigado. Ninguém me cobra a fazer isso. Mas eu entendo que esse é um privilégio que Deus me dá. Em aceitar a minha forma de adoração com aquilo que eu faço. Ninguém me obriga. Mas eu entendo como um privilégio de poder adorar o Senhor. Diga para o seu irmão, se estar aqui hoje é um privilégio. Aprender a palavra é um privilégio. Orar na igreja é um privilégio. Ser servo de Deus é um privilégio. Porque a gente não entende a palavra servir. A palavra servir, a rodar, não é qualquer serviço não. Ou seja, para que alguém me sirva, eu preciso aceitar. No mundo antigo, para que alguém me sirvisse, eu como Senhor, eu precisava aceitar ou não o serviço daquela pessoa. Porque se aquela pessoa não servisse, ela fala, não, eu quero o meu serviço. Você não vai servir para isso? Mas quando nós servimos a Deus, é porque Deus aceita o nosso serviço. E aceitar o nosso serviço, a nossa adoração, já é um privilégio. Por que privilégio? Porque nós não merecemos. Você entendeu que é glória a Deus? Então, se nós não merecemos, mas Deus nos aceita, somos pessoas privilegiadas. E aí nós temos bênçãos em decorrência disso. Nós temos bênçãos, privilégios que Deus nos dá, porque nós somos adoradores. Quais são os privilégios de um adorador, que é o tema dessa noite? Eu e você, para admirar, somos privilegiados. Primeiro privilégio, libertação do mal. É o primeiro privilégio. De repente, aconteceu um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram armados. No mesmo momento, todas as portas se abriam, e as correntes que prendiam a todos se soltavam. Meus irmãos, quando nós adoramos a Deus, acontece um processo de libertação tremendo na nossa vida. É que muitas vezes nós estamos lendo esse texto apenas pensando no tempo físico. Nós fomos lendo esse texto apenas pensando na casa que eles estavam. E não pensamos no tempo que somos nós. Não pensamos na casa, nos alicerces da nossa casa, que somos nós. Quando eu e você adoramos a Deus, quando eu e você entramos na presença do Senhor, Existe um processo de libertação que se dá na nossa vida. Você se liberta da tristeza, você se liberta das mágoas, você se liberta das dúvidas, você se liberta das dificuldades que te aprisionam. Quando você descobre o poder da adoração, você está passando, viu? Você está passando, presta atenção na coisa, você está percebendo que na adoração existe um processo de libertação poderoso. Eu e você, meus irmãos, muitas das vezes enfrentamos a escravidão em alguma área da vida. Existem cinco áreas que nós podemos ser escravos. Existem cinco áreas que eu e você, mesmo sendo crente, preste atenção, que só isso aqui vai dar para a gente ficar aqui a noite toda. Só eu e você, mesmo sendo crente, vindo todo dia para a quarta-feira, no domingo, seja o que for, ainda pode estar vivendo em escravidão. Existem cinco áreas que nós podemos ser escravos. Física, diga primeiro, física. Física. Apetiva. Apetiva. Espiritual. Espiritual. Emocional. 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 Familiar. Cinco cadeias que podem nos prender, mesmo sendo crente, mesmo sendo pessoas servas de Deus, tem alguma área da nossa vida que nós nos sentimos limitados, presos. Física. É quando aconteceu com o apóstolo. Agora, deixa bem, tem coisa tremenda, vamos aprofundar. O apóstolo, os dois discípulos que estavam presos, Silas, Paulo e Silas, que eu sempre confundo com Pedro, Paulo e Silas, no cárcere, estavam presos fisicamente. fisicamente, eles estavam acorrentados fisicamente, por fora eles estavam presos, mas por dentro eles estavam livres. Dica de novo comigo mesmo, ajuda, ajuda, ajuda aí, gente. Por dentro eles estavam livres. Por fora eles estavam livres, mas por dentro eles estavam livres, porque uma coisa independe da outra. Tem muita gente que está preso por fora, mas está livre por dentro. Amém? Você vai nas cadeias, você vai nos reformatórios, e a gente está cumprindo pena dois, três anos, quatro anos, mas o espírito dele, a alma dele, o coração dele está livre. O apóstolo, Paulo e Silas estão tão livres, presta atenção, presta atenção, Paulo e Silas estavam tão livres, que quando as cadeias quebraram e a porta rompeu, eles não fugiram. Porque se eles quisessem fugir, eles tinham fugido, que a cadeia, opa, peraí, para de cantar, para de cantar, para de cantar, que já funcionou. A cadeia abriu, vamos pô, mexe o pé, não, pô, não. Eles ficaram no mesmo lugar, porque eles não estavam interessados em fugir, porque eles sabiam que o mais importante era que eles estavam livres por dentro. A adoração, ela faz com que você, mesmo preso fisicamente, possa estar livre espiritualmente. Quando fala de ser glória a Deus, o coração do adorador é um coração livre. Porque muitas vezes, meus irmãos, tem coisas que lhes prendem fisicamente. Ah, é uma dor que você não consegue caminhar, é um problema que você não consegue mais dobrar o joelho, é uma dificuldade física que te limita. Você não é mais jovem. Aqui eu estou falando com muita gente da minha idade demais. Você não é mais jovem como era antes. Você não pode mais fazer o que fazia antes. Caminhar muito, correr muito, ficar muito cansado, porque você tem limitações físicas. Físicas, nas irmãs mais antigas aqui, que estão sempre vindo na igreja, mas, às vezes, quando eu converso com uma, converso com outra, desito uma, desito uma. É questão da idade, irmão. É questão da idade. Não é que está doente, não. É porque a idade, ela vai chegando e vai nos limitando. Aqui, às vezes, tem muitos... Olha, eu estou falando que está doente. Quantos anos? 70 e pouco, 80 anos, não está doente, irmão. É a idade mesmo. Porque com essa idade, a Bíblia fala, é cansaço, é fadeira, é enfado, não é? É só isso. Então, você tem abrite, artrose, dores, uma série de questões na nossa vida. Isso é normal. Isso é normal. Mas o que mais me alegra é que, mesmo com essas limitações físicas, o seu espírito está livre. Porque está cantando, está adorando, está em casa, não pode mais caminhar, mas está adorando. Está em casa, não pode fazer o que fazia antes, mas está orando. Está adorando. O seu espírito não está preso às suas limitações. Aleluia! E o seu espírito transborda. Quantos estão entendendo? Diga, amém. Quando o adorador adora, transborda dentro dele, o seu espírito, logo ele não está preso. Ele é estar livre, livre. Ninguém pode prender. Diga agora para mim, amém, para o princípio do Padre. Ninguém pode te aprisionar, meu irmão. Ninguém pode aprisionar a sua mente. Ninguém pode aprisionar o seu cântico, a sua adoração, a sua crença, a sua fé. Ninguém pode te aprisionar. Eu não posso impedir o que você está pensando nessa noite. Eu não posso dizer. Então, pense nisso e pense naquilo. Ninguém pode. É por isso que o conhecimento e o pensamento pertencem só a Deus. Então, na nossa mente, nós somos livres. Livre para adorar a Deus. Livre para viver uma nova vida. Livre para você ter uma vida plena, cheia do Espírito Santo de Deus. A adoração liberta o espírito da pessoa. Por isso que você vê pessoas idosas, mas o espírito está vivo. O espírito está vivo, está vibrando, está orando, está buscando, está cheia de Deus, está transbordando de Deus. Aí você vai conversar, tem diabetes, tem hipertensão. Toma não sei quantos remédios por dia, está tudo cheio de remédios. Mas você conversa com ela, não diz. Por quê? Porque ela, ele, entendeu que o seu escopo está limitado. Como o apóstolo Paulo falou, vai se desfazendo com o tempo. Mas quanto mais o corpo vai se desfazendo, mais o espírito vai ficando forte, perde a sua alimentação. Prisão afetiva. Tem muita gente presa à afetividade de alguém, ao carinho de alguém. Tem gente presa assim, só faz se alguém fizer. Só, só, aqui, graças a Deus, estamos acabando com isso. Nós estamos acabando com isso. Essa, ah, não falou meu nome. Ah, eu fiz isso e não falaram meu nome. Não botaram meu nome em um agradecimento. Eu fiz aquilo, ninguém falou. Eu fiz aquilo. Pessoas que dependem, são prisioneiros afetivos. Depende do carinho de alguém. Depende do reconhecimento de alguém. Depende de um tapinha nas costas. Depende de um elogio. Ô, fulano, você está bem. Ô, fulano, que legal. Ô, fulano, cantou bonito. Ô, você na igreja de uma bênção. É ainda escravo afetivo. É prisioneiro afetivo. Às vezes está se prendendo alguém que está te maltratando. Alguém que, às vezes, está te pisando. Às vezes, no trabalho você está sendo maltratado. Ou é no trabalho que você não está sendo... Você é livre. O adorador a Deus, ele é livre. A sua alma é livre. O seu corpo é livre. A sua afetividade é livre. Às vezes, nós estamos nos submetendo a uma situação de escravidão. Não, tem que ficar aqui. Porque eu dependo desse emprego. Ah, eu tenho que ficar aqui porque é daqui que... Aí o patrão te pisa. O patrão te escorraça. O patrão te humilha. Não, não tem que ficar aqui porque eu sou servo de Deus. Ou então você acha que porque você é servo de Deus, você tem que se submeter a uma série de coisas. E você fica com aquela pessoa e aquela pessoa te maltrata, aquela pessoa te pisa, aquela pessoa te humilha. Aí você pede o reciclo da Bíblia isolado. Não, Jesus mandou dar uma face à outra. Não, irmão. Não é nesse sentido, não. Você é livre. E quando você é livre, você não pode se submeter a nenhum tipo de relação dessa forma abusiva. Salmo 124, 7. Como um pássaro escapou da cilada do caçador, a armadilha foi destruída e nós ficamos livres. Quantos relacionados, espiritual, nós já sabemos, espiritual, tem muita crente aprisionado espiritualmente. Esses crentes que ele faz assim, levanta a mão e não consegue levantar a mão. Não consegue levantar a mão. Você pode ver, tem uma cadeia na mão dele, pesada, que começa na sua mente dizendo assim, mas que é isso? Bobeira. Deus sabe, Deus não precisa disso. Quando começa isso na mente, Deus não precisa disso para trabalhar, Deus não precisa disso para fazer isso, Deus não precisa de aquilo ou outro. E ele não levanta a mão. E quando ele não levanta a mão, ele não recebe. Porque o limão 4 não está em levantar a mão. Você podia levantar a mão, você podia levantar o pé, você podia levantar a cabeça, você podia levantar o corpo. O ato não está em levantar a mão. O ato está na fé que a pessoa tem de que se ela fizer aquilo, ela vai receber a sua vitória. Como vocês estão entendendo, diga amém. É prisão espiritual. Não consegue se ficar firme. Ele fica na igreja um pouquinho, cai. Fica na igreja um pouquinho, cai. Fica na igreja um pouquinho, cai. Aparece um domingo, some dois. Aparece um domingo, some três. Aparece um domingo, aparece um outro, some o outro. Ele não consegue. É uma prisão espiritual. Sabe por quê? Ele não é um adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele se liberta dessas questões. Irmão, quando você estiver passando uma luta na sua casa, quando o inimigo se levantar contra você, começa a levantar uma adoração. Louvou não. Adoração a Deus. Adore a Deus. Não é só você colocar lá na melodia, tocando o hino, não. Não, não é assim, não. É você mesma com a sua boca, você mesmo com a sua boca, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amor, tira isso, experimenta fazer isso na sua casa. Você não percebe que o clima muda quando chegam determinadas pessoas na sua casa? Porque a Bíblia diz que quem é espiritual, disseram que é espiritual. Quem é espiritual, disseram o mundo espiritual. E você percebe que o clima muda na sua casa quando alguém chega, quando uma visita chega, ou quando um parente mesmo chega, ou quando acontece uma briga familiares, casa que estão sempre em briga, briga de marido e mulher direto, briga de marido e filhos, briga de esposa com as filhas, ou seja o que for, isso não casa a Deus, isso não é de Deus, isso são demônios que estão trabalhando ali, aprisionando aquelas pessoas, aprisionando os vícios. Quais tipos de vícios nós trabalhamos? A gente fala só dos vícios da bebida, do fumo, mas existem vícios dentro da nossa casa, que quando nós fazemos aquilo, traz problema para a nossa vida. Vou dar um exemplo muito fácil, muito fácil, muito simples. O uso de tudo pode ser motivo, uma porta, um canal para entrar no inimigo da nossa vida. A esposa não gosta que aperta, eu já falo muito isso no ponto de casar, a mulher não gosta, por exemplo, uma mulher não gosta que aperta, a pasta pelo meio, ela tem que apertar da ponta até o final, mas o marido pega ali e aperta sempre no meio. Então, às vezes, aquilo parece uma coisa boa, porque com aquele casal vira briga, com aquele casal vira briga. A mulher já falou, não entra de chinelo, mas ela esquece, entra de chinelo, aí o tempo vira, as coisas, não mexe na minha carteira, a mulher deixa, aí o tempo vira, aí aquele ambiente espiritual, ele começa a ser um ambiente, ou então você está sempre cometendo aquele mesmo erro, não fala isso, mas fala, não diga isso, mas diz. Isso é o quê? Cadêria espiritual. Mas quando isso acontecer na sua vida, começa a entuar um cântico de louvor, começa a orar, começa a cantar, começa a glorificar, começa a dizer aleluia, a dizer glória a Deus, a dizer essa casa do Senhor, a minha família do Senhor. Experimente a fazer isso, porque as cadeias espirituais que adormecam a sua casa vão ser quebradas em nome de Jesus. Quantos nós olhamos e dizem amém? Amém! Prisão emocional. É a pessoa que depende da outra. Ele é dependente? Dependente emocional. Não, 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 não. Dependente emocional. Dependente emocional. O dependente emocional é um problema sério, porque ele depende dos outros. Depende dos outros. Ele é dependente do carinho. Ele é dependente do amor. Ele é dependente que você não falou comigo hoje. E, Rulano, você passou na rua, nem falou comigo. A gente só nem te viu. Mas é dependente emocional. Ele depende de alguém. Depende de café. Depende de carinho. Nós não podemos ser escravos disso. Você não pode ser escravo emocionalmente de alguém, ou de alguma coisa, ou de uma situação. Porque você é livre. Porque dentro de você habita a vida. Dentro de você habita a libertação. Quando eu começo a morar, essas cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. Aprisionamento familiar. Tem gente que tem cadeias na família. Tem cadeias que você não consegue se livrar. Você não consegue se livrar dos padrões familiares da sua família. Existem coisas que acontecem na família que são padrões familiares repetitivos. Por exemplo, vícios. O pai estava no alcoolismo. O filho foi com o alcoolismo. O neto foi com o alcoolismo. E aí a gente pensa que é demônio familiar. Não isso é uma opção. Não é uma opção. São coisas que acontecem na nossa casa que nós vamos vendo. E nós vamos aprendendo. E nós vamos repetindo. O menino cresceu vendo o pai batendo a mãe. O menino cresceu vendo a mãe sendo esforraçada. E ele nunca fez nada. Ele criança não entendeu. Mas quando casou, ele começou a repetir as mesmas coisas. A tratar a sua esposa da mesma forma que o seu pai tratava a sua mãe. Observe que isso é uma escravidão que vai prendendo as gerações. E às vezes, mesmo dentro da igreja, você vai encontrar pessoas que têm esse problema na igreja. Onde você vai vendo. A menina se perdeu antes do casamento. A mãe veio, aí teve um filho. A filha também se perdeu antes do casamento. E teve um filho. Há uma filha também. A filha também. Ninguém nunca conseguiu casar na família direitinho. Por quê? Porque veio nesse ritmo. Aí a gente coloca tudo o demônio. Não, você é demônio familiar. É demônio. Você tem que... Tem que... Como é que é? Tem um nome que diz. Que eles falam. Não? Uma opção é levitária. Tem que fazer campanha no coração. Na verdade, isso é aprendido dentro de casa. Isso é... São gestos que são copiados. Os filhos copiam os pais. Né? E as filhas copiam as mães. Estão copiando. E a gente acaba reproduzindo isso. São cadeias que nos prendem. São cadeias que aprisionam nossa família. Na nossa família. Na minha família que nunca chegou numa universidade. Nunca chegou. O avô não fez universidade. O filho não fez universidade. O negro não fez universidade. Aqui ninguém se formou. Aqui ninguém deu pra nada. Aí você fala assim... Aí tem gente que fala assim... Nessa família, ninguém deu pra nada. Coisa triste, não é como fala isso? Coisa triste. Essa é a vontade de Deus? Não. Existe ali uma cadeia que está prendendo. Mas em nome de Jesus. Quando você é um verdadeiro adorador. Quando você se coloca na posição de adoração ao Senhor. Essa cadeia também é quebrada em nome de Jesus. Quantos aqui estão em busca dessa libertação de glória a Deus? Todos os dias nós temos que adorar. Pra que nenhum tipo de cadeia vira. Nenhum tipo de cadeia venha nos aprisionar. E com você temos que repetir. Senão nós não estamos em alguma área da nossa vida sendo aprisionados. Tá bem, irmãos? Se pôs, João 8,16. Se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre. A adoração implica em liberdade. Você é livre pra dizmar. Você é livre pra ofertar. Você é livre pra cantar. Você é livre pra levantar a mão. Pra dar glória a Deus. Você é livre. Livre pra não se sujeitar a ser humilhado. Livre pra não se submeter à liderança das vezes que querem manipular. Você é livre. Adoração é um mecanismo pelo qual somos livres. Se você não é um adorador, você nunca será livre. Se você não aprendeu o segredo dessa adoração, você nunca será livre. Porque diferentemente do louvor que você tem que cantar, expressar, a adoração é interna. Olha o indicamento nisso. Você pode adorar se ninguém vê que você está adorando. Você pode adorar porque as vezes quando você é louva, o inimigo se levanta. Mas quando você está adorando a Deus, só você e Deus. O inimigo não sabe que você está adorando. Mas no mundo espiritual, o seu morador está sendo mudado. Então, irmão, o primeiro ponto é que as pessoas que adoram a Deus têm o privilégio de receber a libertação. Você só é um adorador porque você foi liberto. Vira. Você só é um adorador porque foi liberto. Romanos 8,17. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus, além do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Quem é livre é que diga amém. Amém. Se você é adorador, diga a pessoa, se você é adorador, você é uma pessoa livre. Porque toda pessoa livre é uma pessoa adoradora. Pode dizer amém por isso? Amém. Glória a Deus. O que mais que nós somos quando nós... Quais são os requisitos que nós temos? Vitórias em suas batalhas. Vitória em suas batalhas. Vitória em suas batalhas. Não vou ler por causa do tempo. Primeira, segunda crônica, 16, 22, 23. Fala da batalha de Josafá. Todo mundo, se quiser, está tudo bem, mas eu não vou, os homens e moços, pegar a referência. Todo mundo sabe desse texto. Josafá venceu. Porque ele colocou, ao invés de confiar nas suas armas, ao invés de confiar nas suas espadas, Ele confiou na adoração. Segundo a crônica, 16, 22, 23, conta a história de Josafá, que foi desafiado pelos seus inimigos, mas que colocou na frente de batalhas cantores. Colocou na frente dos inimigos da batalha, aqueles que tocam, aqueles que louvam. E a Bíblia diz que quando eles foram para a batalha, aquele grupo que foi na frente, começou a cantar, começou a louvar. E quando eles começaram a louvar, os seus inimigos ficaram confusos. E eles começaram a brigar e a matar uns aos outros. Quando eu e você somos adoradores de Deus, irmão, nós obteremos vitórias nas nossas batalhas. Se você está passando por uma luta, por uma batalha espiritual, por uma fruta do inimigo, se a luta e a tereja tem se levantado na sua vida, saiba de uma coisa, você só tem um caminho para vencer, sendo e adorando ao nome do Senhor. A batalha você não vence confiando em você, confiando na sua sabedoria, confiando no seu pensamento, falando com A, falando com B, reclamando. Não é assim que você vence a sua batalha, mas quando você adora. Quando você diz, Senhor, eu te pertenço. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te louvo por todas as coisas. Eu sei que tu estás comigo nessa batalha. Eu sei que tu vai me dar vitória. Eu sei que tu, Senhor, não te abandonaste. Eu vou louvar o teu nome como Paulo Silas na prisão. Mesmo chorando, mesmo com luta, mesmo ainda sendo apetejado, mesmo sendo afetado. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando, eu vou continuar exaltando o teu santo nome. E aí você vai ver que a vitória chegará na sua casa, chegará na sua família, chegará no seu trabalho, sem que você tenha que fazer nada. Adoração. A adoração é a chave da vitória. O crente que adora, o crente de céu aberto, é o crente que tudo dá certo. Tudo dá certo porque a mente dele é uma mente livre. Vamos fazer isso? Vai dar certo. Vamos fazer o quê? Vai dar certo. Ele nunca fala dúvida, será, mas não. Ele sempre acredita. Por quê? Porque ele é o verdadeiro adorador. Diga para o Senhor, Deus está te aleijando pela tua vida. Quando você começar a adorar de verdade. Seja um adorador para vencer as batalhas da vida. Você e eu precisamos ser adoradores. Ei, isso é um privilégio. Só quem é adorador tem luta, tem vitória, vai ser batalha. E outra coisa que ele tem, amparo. Você pode falar comigo, amparo? Salmo 68, 4, 5. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová. Exultai-se ante dele, pai de órfãos e de juiz de viúvas. É o Deus no seu lugar santo. Quando você louva e adora ao Senhor, Deus te ampara. Deus te socorre. Deus te protege. Ali na prisão, eles foram amparados por Deus. Ali na prisão, eles foram amparados pelo Senhor. O que significa ser amparado por Deus? É receber o abraço. É receber o carinho. Deus cuida de nós. Deus cuida da sua casa. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida do seu marido. Deus cuida da sua família. Deus cuida dos seus sonhos. Deus cuida dos seus projetos. Deus cuida dos seus desejos. Daquilo que você quer fazer. E entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais tudo ele fará. Porque só o coração de adorador. É um coração grato que a gente aprendeu. É que pode descansar no Senhor. E receber o amparo de Deus. Eu e você precisamos do amparo de Deus. Mas só recebemos isso quando nós somos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E aí nós vamos para a nossa reflexão de hoje. Tem um adorado a Deus em momentos de prisões? Você tem adorado a Deus quando se sente imilitado por alguma coisa? Quando alguma coisa na sua vida se aprisiona. Você sabe que queria. Você queria ir mais, mas não consegue. Você queria buscar mais, mas não vai. Você queria se esforçar mais, mas é aprisionado. Você queria estudar, crescer. Mas sente que alguma coisa está te limitando. Você sente que alguma coisa te prendendo na sua vida. E aí você tenta progredir. Você tenta melhorar. Você tenta trocar de casa. Você tenta melhorar o seu bairro. Você tenta fazer um curso. Você tenta se profissionalizar. Não consegue. As portas estão fechadas para você. Está vivendo dentro de uma prisão. Dentro de uma cadeia. Tem uma cadeia que está te prendendo. Está te limitando. Ou tem alguém que não está deixando você progredir. Que não está deixando você crescer. Como você acha. Você tem. Você sente que tem um potencial. Deus colocou dentro de você o potencial. Você sente que pode fazer mais. Você sente que pode fazer mais pela sua igreja. Pode fazer mais pelo seu bairro. Pode fazer mais. Mas você não consegue. Está se sentindo preso. Está se sentindo aprisionado. É tempo de você ser um verdadeiro adorador. É tempo de você deixar que a verdadeira adoração flua de dentro de você. Para que essas prisões sejam explodidas. Destruídas. Destronadas. Pelo poder da adoração. Tenho sido um adorador no meio das minhas batalhas? O que você tem feito no meio das batalhas? Tem reclamado? Tem murmurar? Tem tentado lutar com as suas próprias armas? Eu vou falar. Eu vou fazer. Falou é ouvir. Fechou comigo? Eu não deixo passar barato. Não levo desaforo pra casa. Pisar no meu carro? Ah, vai me conhecer. Por lá não me conhece não. Vai me conhecer agora. Já falei pra não fazer isso. Está fazendo de propósito. Eu avisei. Se fizesse de novo, quais são as armas que você tem usado? Quais são as armas que você tem feito? Talvez plantando alguma coisa. Causando uma situação. Tem pessoas que causam situações. Tem pessoas que jogam uma palavra aqui pra colher ali. Jogam um verde pra colher maduro. Como é a estratégia que você tem usado? Qual é a estratégia que você tem feito? Talvez seja, muitas das vezes, apelar pra uma situação. Às vezes se colocar também no local de vítima. Também é uma forma de lutar. Não, o fulano não gosta de mim. Ninguém liga pra mim. Nessa casa ninguém liga pra mim. Ninguém me dá oportunidade. Ninguém me vê. Ninguém me enxerga. E a gente vai se colocando em posição de vítima. Vai se vitimizando. Você podia fazer isso. Mas ela vai falar. Não, não posso que o fulano me dê oportunidade. Você podia crescer. Ninguém fala assim, não, não posso porque aqui ninguém cresce. Aqui nessa família ninguém vai pra nada. Nessa igreja não tem ninguém. Então você mesmo está se aprisionando. Quais são as suas armas que você tem usado? A boca, a língua, fala. Quais são as armas? A mão do seu. Ah, falou do livro mesmo, logo a mão. Ou então você vai lá e fala com o fulano pra pegar, pra bater, pra matar, pra dar uma coça. Quais são as armas que você tem usado? Josafá usou a arma da adoração. Você quer vencer essa batalha na sua vida? Adore a Deus. Seja um verdadeiro adorador. Você tem sentido amparado? Você tem sentido abraçado por Deus? Mesmo no meio da noite mais terrível, no meio da calvação mais cruel, no meio das dificuldades mais tremendas. Você tem sentido abraço de Deus? Tem sentido carinho do Senhor sobre você? Se você não tem sentido, é momento de você adorar a Deus. É momento de você sentir isso. Você só pode fazer isso quando você adora a Deus. Tudo que nós aprendemos aqui, irmãos, é prático. Você precisa praticar. A Bíblia não é um livro de teoria. Não. A Bíblia não é um livro pra você aprender ou sair por aquela porta e esquecer tudo. É pra você praticar. Pratique hoje isso. Chegue na sua casa e adore a Deus. Adore a Deus com o que você vai fazer. Adore a Deus com o que você é. Adore a Deus cantando. Adore a Deus orando. Adore a Deus nas provas, nas lutas, nas dificuldades. Adore a Deus. Tire o momento do seu dia pra adorar a Deus. Não é pra adorar. Tire o momento do seu dia pra adorar a Deus. Não, agora eu vou adorar a Deus. Vou ficar aqui, saindo quietinho. Olha lá, tá ali quietinho, ali cantinho. Eu vou ficar adorando a Deus aqui. Aí o teu marido vai falar pra mulher. O que tá fazendo? Tô adorando a Deus. Tô aqui ligado. Tô aqui no trono da graça. Tô no oculto, tô no secreto. Adore a Deus. Nós não ensinamos isso. Mas ser cristão é uma prática. Nós falamos de oração e não praticamos oração. Coisa de doido, né? A gente fala aqui, irmão, uma oração é poderosa. A oração faz isso. A oração faz aquilo. Mas chega em casa e não dá pra os membros pra orar. A gente fala, o jejum é uma arma poderosa, mas a gente não faz. Aí eu falo, a adoração é uma arma poderosa, mas a gente não adora. Então, esse é o momento de reflexão. Pra eu e você sermos vencedores da nossa vida, nós precisamos ser verdadeiros adoradores. E esses vencedores não é quem grita mais, não é quem fala mais, não é quem tá com a razão. Não. Verdadeiros adoradores são aqueles cujo o Pai abraça, o Pai conforta, recebe o carinho do Senhor. Com a sua cabeça. Pai, na Tua presença, encerramos o Pai essa ministração. Acreditamos no Senhor que tem falado no nosso coração. E que nós temos disputado desse privilégio, Senhor, de sermos verdadeiros adoradores. Nós podemos, ó Pai, contar contigo como o nosso amparo. Nós podemos contar contigo pela libertação do pecado e do mal. E nós podemos também contar contigo na libertação e vitória das nossas batalhas. Luta as nossas causas. Luta as nossas pelejas. E nos ensina a sermos verdadeiros adoradores. Adoradores quando tudo vai mal. Adoradores quando tudo está perdido. Adoradores quando não tem mais chance nem um coisa do que fazer. Adoradores quando não tem mais alimento, não tem mais produtos, não tem mais produtos da Oliveira. Não temos mais vacas, não temos mais leite, não temos mais frutos, mas nós continuamos adorando. Nos ajuda, Senhor, a sermos adoradores. Para que o Teu nome seja glorificado através de nós. E para que sejamos ofertas vivas, santas e agradáveis. É o que nós pedimos, nós já te agradecemos. O nome poderoso, Jesus. Quem é privilegiado aqui, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos aqui, irmãos, enquanto a irmã se aproxima, não, vamos deixar para a próxima. Quantos aqui já experimentaram a palavra? Quantos aqui já experimentaram? Quantos aqui já experimentaram? Quantos aqui já experimentaram? Quantos aqui já experimentaram? Quantos aqui já experimentaram?